Ah, esse negócio de VAR no futebol, pra falar bem a verdade, dentro do nosso coração mesmo Nós não decidimos ainda se nós gostemos ou se nós não gostemos Por um lado, é bom, porque os times não perdem mais roubado Mas por outro lado, é muito enjoado esse negócio, gente Parece que no treinar os juízes direito, tudo quanto é coisa que acontece, eles querem olhar na televisão As vezes sai um gorro, nós grita, esperneia, estribucha de alegria, sorta foguete Manda áudio pra 19 grupos do WhatsApp, mexe com os amigos tudo Na hora que vai ver, o juiz oiou na televisãozinha e mijou pra trás E nós fica como? Com cara de samambaia bucha Ah, vai caçar um lote pra carpenar, agora tudo tem que ficar olhando na televisão Ah, vai ver televisão a hora que tiver em casa O que nós queria mesmo é ter um tarde VAR desse em casa pra ajudar nós Porque as vezes nós tem que provar pra mulher que não foi nós que mijamos na tampa da privada As vezes nós tem que provar que a toalha moiada apareceu sozinha em cima da cama Não é por culpa nossa Por isso que nós queriam um VAR, mas lá em casa pra ajudar nós Mas pro futebol brasileiro, os juízes ainda precisam comer mais um pouco de feijão Precisa treinar um pouco mais, porque tá um angu Tá mais bagunçado que gaveta de carcinha de mulher relaxada Ah, de descolar o rego da bunda Oh meu querido, por que que você não se inscreve no canal de uma vez Já que você tá toa aí mesmo E clica no sininho pra receber as notificações dos vídeos novos